Fala Delícias, eu tenho visto muitos comentários aqui nos meus vídeos no YouTube que vocês tem falado que o celular de vocês tem travado na hora de assistir os meus vídeos tem travado na hora de jogar tem travado mas eu tenho a solução pra vocês qual é a solução? o aplicativo NoxCleaner, ele é maravilhoso e o que esse aplicativo faz com o nosso celular? ele escaneia, ele limpa, libera memória ele mata aqueles vírus que entram no nosso celular que a gente nem sabe como entrou pode deixar o seu celular lindo, leve e solto assim como eu sou, maravilhoso e o que você tem que fazer pra conseguir baixar esse aplicativo no seu celular? é simples, você vai lá onde você instala seus aplicativos coloca NoxCleaner que você vai ter o melhor aplicativo de limpeza pra celulares no seu telefone e assim que você terminar de instalar o aplicativo você já de cara avalia e coloca 5 estrelas e depois vai lá nos comentários e fala que veio por mim, Gordinho Sexy, esse maravilhoso aqui então agora ó, vamos pro vídeo Cássio, vai lavar o banheiro menino que tá todo mijado que você não levanta a tampa poxa, isso que me deixa triste só logo pra mim, que mijo sentado mas eu faço tudo nessa casa eu lavo, eu passo, eu cozinho só falta minha mãe assinar minha carteira porque eu sou empregado dela se você também é assim com a sua mãe e se sua mãe é assim com você já deixa o seu like aí no vídeo e comenta aí empregado só na carteira não quer ah, agora sim agora sim, porra empregado ai, que frio ô, Clara o que que foi, seu chato? pega a coberta aqui pra mim caraca, a coberta tá do seu lado por que você não pega? oh, tão insuportável caramba, mas obrigado, tá? ô, Clara ô, Clara o que que foi, Cássio? meu Deus é, pode pegar o controle da televisão pra mim? é que tá muito longe toma nunca vai me pedir nada ah, não só mais um negócio que eu esqueci meu Deus, Cássio caraca, toda hora seu corpo safado não pede mais nada, seu ignorante nossa, essas palavras me machucaram, tá, irmão? Cássio, meu amor olha o que vovó trouxe pra você, querido nossa, vó, mas pra que isso tudo? ah, pra você ficar fortinha, amor olha só como você está com o pescoço tão fininho ah, não, vó, olha só você que tá me deixando desse tamanho não vou comer isso, não vou entrar de dieta não, mas só na segunda porque dieta se começa na segunda hoje eu vou comer, tá? ah, tô aqui de vovó ah, eu morro com esse programa, cara oh, sou infeliz oh, mãe, pra que que você deixa eu mentir trazer essa criança pra cá? eu vou matar essa criança é agora eu grito com ela, então, tipo fui feliz, oh, mãe isso, isso, isso infeliz, você nunca me chamou hum, que delícia meu Deus do céu essas palavras me machucaram, tá? manda pro Cássio, como é que ele vai apanhar? de vara de goiaba da goiaba, só a fruta pra comer não, não Cássio, vai buscar a vara e você sabe a grossura que eu gosto se for menor, vai pegar outra é a minha voz